Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer a resolução de um exercício de centro instantâneo de rotação para a cinemática do corpo rígido no movimento plano geral. São duas barras AB e BD, cada uma com 500 milímetros de comprimento, estão articuladas em B e presas a cilíndricos hidráulicos A e D, respectivamente. Sabendo que o cilindro D é estacionário e a velocidade de A é 1,5 m por segundo para a direita, determinar para a configuração mostrada na figura a velocidade angular de cada barra e a velocidade do ponto B. Eu deixei aqui uma tabela montada para a gente poder colocar as coordenadas dos pontos. Vou fixar minha origem em D, ou melhor, vou fixar minha origem abaixo de D, vou chamar aqui de O. Então, para o ponto A nós temos 480 desconto a 300, nós temos 180 para X, temos aqui 400 em relação a Y. Para o ponto B, nós temos 480 para X, 0 para Y. Para o ponto D, nós temos 0 para X, 140 para Y. E aqui eu deixei para exatamente colocar as coordenadas do CIR. Como que a gente vai determinar esse CIR? A velocidade de A aponta para a direita com 1,5 m por segundo. Então, eu vou indicar aqui o vetor velocidade VA. Desta forma, o que vai acontecer? Esse ponto B, ele vai girar, à medida que isso aqui deslocar para a direita, ele vai ter um giro aqui em relação ao centro instantâneo de rotação. Eu vou indicar aqui, já, qual vai ser a ideia com relação ao centro instantâneo de rotação, traçando uma perpendicular, passando pelo ponto. Como o D é estacionário, o ponto B vai girar em torno desse ponto também. Então, eu vou colocar aqui, ó, a velocidade de B perpendicular à barra. E aí, eu vou conseguir encontrar qual é o centro instantâneo de rotação da barra AB, através dessa perpendicular. Então, ela coincide ali sobre a barra BD. Então, seria este ponto aqui, o centro instantâneo de rotação, onde a barra gira nesse sentido, que seria o sentido horário. Então, aqui eu vou marcar que a rotação aqui, ômega B, está no sentido horário. Então, o centro instantâneo de rotação está localizado neste ponto. E aí, para poder encontrar as coordenadas do centro instantâneo de rotação, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma semelhança de triângulos, onde nós temos um triângulo maior, que ele vale 480 por 140. E aí, nós temos esse triângulo menor, que vai valer para X, 480, eu tenho aqui 480, aqui eu tenho 300, e aqui eu vou ter Y. Então, eu vou fazer uma semelhança de triângulos, 140 está para 480, assim como Y está para 300. Daqui eu vou encontrar que Y vai valer 140 vezes 300, dividido por 480. Então, Y é igual a 87,5 milímetros. As coordenadas do centro instantâneo de rotação, então, vão ser o quê? Na direção de X, ela vai ser 180, porque 480 menos 300, e na direção de Y, ela vai ser 87,5. Então, nós já descobrimos as coordenadas do centro instantâneo de rotação. Agora, nós podemos começar a construir as equações para a barra AB, utilizando o centro instantâneo de rotação. Então, na barra AB, eu vou escrever a equação de velocidade entre o ponto A e o CIR. Então, VA vai ser igual ao V CIR, mais o ômega AB, produto vetorial de A menos CIR. Como o A nós já conhecemos que é 1,5m por segundo para a direita, vou colocar aqui como 1500I. O giro está no sentido horário, o CIR, a velocidade do CIR, por ser um centro instantâneo de rotação, é zero. Ômega AB, girando no horário, vai ficar menos ômega AB, vetor K, produto vetorial de A menos CIR. 180 menos 180 vai dar zero em I, 400 menos 87,5, ele vai dar 312,5 em J. Então, 1500I é igual a K vezes J menos I, eu tenho aqui um positivo negativo, ele vai ficar como mais I. 312,5 ômega AB, e esse I eu posso cortar com esse I, então ômega AB vai ser 1500 dividido por 312,5. Isso aí vai dar uma velocidade angular de ômega AB igual a 4,8 radianos por segundo. Com essa velocidade angular calculada, nós podemos agora calcular a velocidade do ponto B. Então, a velocidade do ponto B vai ser igual a velocidade do CIR mais o ômega AB, produto vetorial de B menos CIR. Como a velocidade no centro instantâneo de rotação é zero, então isso aqui vai zerar. VB eu não conheço, então VB vai ser igual a 4,8, gira no sentido horário, menos 4,8K. Um produto vetorial de B menos as coordenadas do centro instantâneo de rotação. Então, B menos CIR, 480 menos 180, 300I. Zero menos 87,5, menos 87,5J. Então, K vezes I vai dar J, tem um negativo aqui, ele vai ficar como menos J. Menos 4,8 vezes 300, 1440J. K vezes J vai dar menos I, negativo aqui fica positivo, outra vez negativo, volta e fica negativo. Menos 420I. Essa é a velocidade do ponto B com as suas componentes vetoriais, I e J. Se você chegou até aqui, estava procurando como encontrar o centro instantâneo de rotação, já deixa seu like aí no vídeo e não esquece de fazer a inscrição no canal. Barra BD. Agora nós vamos utilizar os elementos que nós conhecemos, que seria VB e VD, que é estacionário. Porque aí nós conseguimos encontrar qual é a velocidade angular da barra BD. Observando o desenho, nós podemos verificar que, como o VD é estacionário, nós vamos ter um giro aqui no sentido horário também. Então, posso escrever que VB vai ser igual a VD, mais o ômega BD vetor, B menos D. Como D é estacionário, é o próprio centro instantâneo de rotação da barra BD. Eu já vou poder escrever aqui, menos 1440J, menos 420I, é igual, o ômega BD está girando no sentido horário também, menos ômega BD, K, vetor B menos D. B menos D vai ficar, 480 menos 0 vai dar 480, em I. e 0 menos 140 vai ficar menos 140J. Produto vetorial vai ficar K vezes IJ, tem um negativo aqui, então ele vai ficar como, menos 480, ômega BD, J. K vezes J vai dar menos I, um negativo aqui, mais I, outro negativo aqui, volta a ficar menos I, menos 140 ômega BD I. Do lado de cá eu só vou repetir, 1440J, menos 420I. Como eu só tenho componentes I e J, só separar. Então, o que eu tenho em I, o que eu tenho em J. Lembrando que aqui, os valores têm de ser iguais. se não forem iguais, tem algum problema na resolução anterior. Então, em I, nós temos lá, menos 420, é igual a, menos 140 ômega BD. Em J, nós temos, 1440, é igual a, menos 480, ômega BD. Se eu pegar essa equação, e resolver para ômega BD, eu vou encontrar, 3 radianos por segundo. A mesma coisa, vai acontecer, para essa equação aqui, equação de J, também vai dar, 3 radianos por segundo. Por isso que é importante saber, exatamente essa condição, que quando você fizer, uma equação que sobrar, o I e o J, ou porventura o K, em todas elas, se a única incógnita for, o valor da velocidade angular, ela vai ter de ser igual, para todas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, para os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.